E aí, galera, tudo beleza? Acho que há mais ou menos um ano atrás a gente repercutiu o cancelamento do live action das meninas superpoderosas. Porém, ainda não havia sido comentado pela produção os motivos. Estavam sendo ventilados algumas lacratas que estavam sendo pontuadas, mas ninguém ainda que estava fazendo parte do projeto tinha comentado. No vídeo de hoje, a gente vai trazer a visão e os comentários da roteirista deste live action falando os motivos do cancelamento desta obra. Eu adorava meninas superpoderosas. Adorava mesmo. Eu gostava. Direto o André estava assistindo meninas superpoderosas. Eu gostava também, mas o André gostava bem. As Cidades de Townsville, eu adorava o macaco, o macaco louco, o Eli. Eu adorava o Eli, cara. Tinha um pouquinho de medo do Eli, dava um pouquinho, né? A dublagem era muito incrível do Eli, né? Tem um monte de Eli hoje por aí, né? No Twitter. Mas eu adorava meninas superpoderosas. Eu achava um dos desenhos mais... É que o Eli era o diabo, né? Isso. Mas geniais. E assim, tinha um humor muito bom. Às vezes tinha um humor nonsense. Muito senhorita belo. Entendeu? Muito bom. Muito bom. E as meninas eram ótimas também, né? Cada um com uma personalidade diferente. Depois... Eu estou ligado que depois, né? Lá a gente fica brincando, né? Que depois de 2015, de 2010 a 2015, você já começa a repensar em Lacrate. É. Mas depois colocaram mais uma menina, né? Mas enfim, era um desenho incrível, extremamente criativo. Uma homenagem a muito tokusatsu. Muito tokusatsu. Tinha uns monstros gigantes. Tinha. Era bem legal isso. É muito legal. Muito criativo. Um excelente desenho, né? Era de ouro do Cartoon Network. Tinha lá, né? Tinha o Johnny Bravo. Coitado do Johnny Bravo hoje, né? Coitado do Johnny Bravo hoje, né? Coitado. Coitado. Cancelado. Laboratório de Dexter. São os que eu mais gostava. Tinha o covarde. É que esses daí, o Laboratório de Dexter, o Johnny Bravo e as meninas super derrotas. Era meio da mesma forma. É. Não lembro o molde. É, isso aí. É, isso aí. E assim, eram incríveis. Eram muito bem feitos. Eram muito bons e muito criativos. Agora, um filme da menina super poderosa, eu acho que seria bem legal. Só que é um filme difícil. Porque o traço da menina super poderosa é um negócio muito característico. E a mãozinha não ter dedo, tinha até piada dentro do desenho. Imagina hoje, né? Aí seria capacitista. Então é isso aí. É o mundo que vivemos hoje. Vamos ver aí esse fracasso aí, infelizmente, da menina super poderosa. Bom, depois dessa grande abertura do André sobre meninas poderosas, esse corte você não vai ver no Twitter, tá? É. Esse corte porque aqui o nosso canal odeia mulheres. Isso, a gente é casado, mas... Isso. Né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Faz o seguinte. Primeiro se inscreve no canal, dá um triple C, seja membro da linhagem. E vá na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Galera, vocês sabiam que existe um segredo pra apostar na Loteria Federal Americana e ganhar prêmios em dólar? Porém, é mais simples do que você pensa. É só você acessar loteriauniversal.com. Lá, todo brasileiro pode apostar tranquilamente do celular, do computador, nada de filas em lotéricas. É muito mais prático que isso. É só digitar loteriauniversal.com no seu navegador e apostar na loteria Powerball, a maior do mundo, que já teve mais de 2 bilhões de dólares em prêmios. Então, galera, se você gosta de fazer apostas, apostinhas, no link na descrição a gente vai deixar lá o endereço loteriauniversal.com, acesse e ganhe um dinheirinho e aproveita e já divide com nós. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Aproveita. Aproveita o começo do ano, que tem muita gente de férias já pensando no carnaval e saia na frente. Gente, comece a estudar inglês pra entrar naquela vaga que você tanto almeja, pra conseguir aquela promoção que sem inglês você não vai conseguir. A gente vai dar um grande desconto, 200 reais de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de R$39,70. Não perca essa grande oportunidade e finalmente comece a falar inglês. Vamos pro vídeo, galera? Faz apenas alguns meses desde o cancelamento do live action de As Meninas Superpoderosas, que na visão da co-criadora havia muitos problemas. Diablo Cody, olha o nome da figura, hein? Roteirista da série produzida pela CW, abordou o destino final do show em entrevista ao The Rap. Abre aspas. Na entrevista, a escritora também confirmou a premissa para ser cancelada a série. Aspas novamente. A ideia era ver essas meninas já adultas, desiludidas por se sentirem exploradas enquanto crianças. Pausa. Acabou. Acabou a série. Aí você destruiu as meninas superpoderosas, né? É uma série triste. Porra, meu. Cara. Exploradas. Ai, caraca, meu. Mas, galera, assim... É, não... Primeiro, né? Precisa entender qual é o público das meninas superpoderosas, né? Hoje. Porque quando estreou as meninas superpoderosas, existia um público que era mais público infantil, né? Se bem que eu acho até hoje muito bom, tá? É. Meninas superpoderosas. Mas eu sou um público adulto. Porque a questão de você colocar as meninas crescidas, talvez seja uma intenção de você mirar no público que cresceu. É. Só que você descaracteriza completamente, né? Não, isso aqui... Você descaracteriza muito. Eu já acho muito difícil um live action da menina superpoderosas. Acho muito difícil. Porque... Não precisa de muito CGI. É, muito CGI. E o traço é muito característico, né? Das meninas superpoderosas. Tem que ser muito bem feito. A não ser que você faça uma animação... Eu achava que você poderia... Sabe como é que você pode resolver um filme da menina superpoderosas? Uma animação igual a do Mario. É. Aí eu acho que tem mais jogo. Principalmente pelos fantásticos que aparecem. Ou ele. O macaco com os robôs, com a tecnologia. Entendeu? Eu acho que seria mais viável uma animação a estilo Mario. Mas colocar um filme depressivo desse jeito também é ridículo, né? Eu vou continuar. Aspas aqui, ó. Vou ler de novo, ó. A ideia era ver essas meninas já adultas desiludidas por se sentirem exploradas enquanto crianças. Isso aqui você já atribui um machismo pro pai delas que cria. Exato. Você já atribui um machismo. Ou é o pai ou é o Estado que explorou, né? Exatamente. E então elas não usavam suas habilidades há anos. Townsville estaria sob ataque novamente. E elas precisariam superar suas diferenças e se reunir. Vou dar outro ponto aqui. Elas estavam separadas. É um negócio muito triste, né? Cara, pô, é muita tristeza pra meninas superpoderosas. Tavam sendo exploradas. Não usavam seus poderes há anos. Estavam separadas. E provavelmente bravas com o pai. É, com certeza. É porque não tinha mãe, né? É, aí continuando. E vê-las como adultas foi um desafio, porque seria muito mais fácil ter feito um live action direto da série animada. Mas queríamos explorar algo estranho. E é estranho mesmo. Por isso que não foi pra frente. É por isso, galera. Cara, a gente bate muito forte nessa tecla de reboot. De remake. Cara, isso aqui seria um reboot absurdo. Aí você pode até falar, ah, é uma continuação. Não, não é uma continuação. Isso aqui é uma história completamente diferente de meninas superpoderosas. Quem é que disse? Por que as meninas superpoderosas não poderiam ter crescido juntas como irmãs, uma ajudando a outra? Que era esse o que elas faziam quando eram pequenas, né? Exato. Tinham as suas desavenças. Tinha. Como todo irmão tem. Sim. Às vezes eu e o André, a gente discorda de muita coisa. Sim. Só que assim, elas se amavam. Elas não estavam separadas. E não tem sentimento de exploração. Você coloca esse sentimento de exploração, que é o que traz uma conotação negativa pra uma história. superbonita das meninas superpoderosas, você já quebra toda a história. Não, cara, assim, isso que ela fala no final é legal, né? Explorar algo estranho. Existe uma força muito grande em parecer o estranho bonito hoje em dia. Mas o estranho sempre vai ser estranho, tá? Sempre vai. Porque na internet, o estranho é tudo lindo. É. Porque a pessoa tá digitando. Nossa, que lindo. Arrasou, bababá, bababá, mas na real, na percepção humana, ela tá olhando assim, ó. Só que ela digita. Que lindo. Que maravilhoso. Por outras questões. Mas o estranho sempre será estranho. É. Tem o estranho que vai ser legal e tem o estranho que não vai ser legal. Exatamente. Isso é fato, tá? Ó. Questionada ainda se um live action de meninas super poderosas ainda poderia acontecer. Diablo Cody não descarta a possibilidade. Talvez sim. Mas eles não me contratariam novamente. Claro, né, Diablo? Claro, né, Diablo? Diablo tá impossível. Diablinha. Pô, com o nome desse você já perde muita... Muita... Muita moral. Aí você faz um roteiro desse de meninas super poderosas. Cara, se você... Se não... Se você falasse pra mim assim, ó. Gabriel, vou te dar um roteiro aqui. Você dá uma lida e tenta adivinhar que história que é. Eu nunca falaria meninas super poderosas. Tamanho, a disparidade, o cânion que existe entre a história, a essência das meninas super poderosas e o que elas queriam apresentar aqui. Isso aqui é vergonhoso. É claro que não vai pra frente. Ah, eu quero apresentar um negócio estranho. A fanbase de meninas super poderosas gostou por causa do que foi construído ali. E aí você quer pegar tudo aquilo que foi construído, desconstruir pra deixar estranho? E eu faço parte... Receita do fracasso. Eu faço parte dessa fanbase, tá? Eu lembro de muita coisa boa das meninas super poderosas. Eu adorava. A trilha sonora era muito boa. Eu adorava tudo das meninas super poderosas. Então assim, é uma dica. Pega, faz a origem das meninas. Faz a origem. Conta a origem delas numa animação tipo a do Mario. Vai ficar muito... E assim, né? Mantendo as questões originais, né? Porque isso é muito difícil, né? A gente até comemorou que a Supergirl é loira. Mas é isso. É isso que nos restou. Comemorar poucas coisas a respeito da obra original. Muito bom, galera. Então faz o seguinte. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho